Juristas da CPI apontam três crimes de Bolsonaro, Pazueiro e Elcio Franco, diz Jorginho. Chamou de que é presidente? Genocida. Fazer que é presente? Rachadinho. Que é presente? Vamos que vamos, salve salve, mais um Escurecendo as Ideias, Escurecendo as Notícias. Aqui ó, notícia aqui, certo? Né não, amor? Isso, um salve a todos, a todas. Deixa o seu like, se inscreve, certo? E fortalece porque tem conteúdo semanal aqui. A gente tem coisas da CPI, amor, atualização. Opa, vamos ver, vamos fazer parte. Notícia da dona Bela Megali, do Globo, né gente? Mas, eu vou pegar aqui pra gente ler da Carta Capital, porque o Globo tem essas coisas de não poder ler qualquer pessoa, né? Tem que pagar. Mas vou pegar o da Carta Capital, hein? Juristas da CPI apontam três crimes de Bolsonaro, Pazueiro e Elcio Franco, diz Jornal. Tá bom. É, a avaliação é que o presidente e integrantes do governo responderão por crime de responsabilidade contra a saúde pública e curanderismo. Curanderismo. É, vamos ver, vamos entender isso, assim. É aquele lance de, ai, toma isso daqui que vai te curar e não vai permitir você pegar Covid, cuido. É, toma esse chá aqui que eu já tomei e funciona. Agora isso daí é o quê? A Big Pharma. A Big Pharma. Você entendeu? Então, assim... Mas não são coisas que a gente não sabia, mas estão apontando, né? Então, eu vou ler aqui. É o relatório, né? É, é. Os juristas que auxiliam os membros da CPI da Covid vão apontar em parecer técnico, que será entregue aos senadores os crimes cometidos pelo presidente Jair Bolsonaro, pelo ex-ministro da Saúde Eduardo Pazueiro e pelo ex-secretário executivo da pasta, Elcio Franco. Nunca ouvimos esses nomes durante a CPI, não é mesmo? Aliás, quando a gente ouviu, sempre falando bem. Sempre, sempre. Sempre com as ações, né? Humanitário. De acordo com a publicação, o documento deve ser usado no relatório final, né? Do Renanzinho. Certo. Renan Calheiros, que a gente nunca xingou. Nunca falamos mal. Nunca falei mal dele, né? E aí, vamos lá. Nosso documento apontará a qualificação jurídica dos fatos apurados pela CPI. Caberá à comissão avaliar o que acolher, né? Do parecer. Estamos nos centrando nas figuras do presidente Bolsonaro, do ex-ministro Pazueiro e no ex-secretário executivo, Elcio Franco, que são os principais responsáveis pelas decisões envolvendo a pandemia. Eu acho que até tem mais gente. Eu queria... Eu não sei, gente. Economia demorou pra ter auxílio, né? Demorou, demorou sim. Demorou vários meses, né? Pra chegar o auxílio. Aí tem um certo Braga também, que é bem falado, que era responsável pelas ações da pandemia. O nome dele a gente ainda não viu. Quem falou isso foi o Miguel Reale Jr., coordenador da comissão jurídica que apoia os senadores em entrevista ao jornal O Globo, né? E aí esse grupo de juristas, né, eles avaliam que as ações do Bolsonaro e dos integrantes do governo apontam pelo menos três crimes, né, que são de responsabilidade. Certo, qual mais? Contra a saúde pública e curandirismo. Sim, sim, sim. É, a gente não imaginava. É uma surpresa. Surpresa, Mara Faca. Diagnóstico jurídico, vamos pensar, né? Todo o conjunto da obra, as declarações do presidente, os atos do governo, apontam pro crime de responsabilidade por afrontar o respeito à vida e à saúde, que são direitos consagrados na dona Constituição. O desprezo ao valor da vida não é só uma ameaça do presidente. É uma ação do governo, já que todos defendiam a imunização de rebanho, né, por contágio, no caso, e priorizaram salvar a economia. Agora, eu achei interessante isso daqui, ó. Fala aí. Estamos estudando se isso também configura crime contra a humanidade. É, e é tribunal de Aia, né, fala, não sei. Então, assim, meio milhão, né, de negligências, né, minimamente meio milhão. Então, realmente, eu acho que o mínimo que a gente pode esperar é que todo mundo que tem algum tipo de responsabilidade, até, sabe, desde cima até embaixo, poucas ideias, eu acho que tem que ser, entendeu, com todo mundo, de A a Z, e é poucas ideias. E aí, você, o que você acha que tem que fazer com essa galera aí? Caso sejam julgados culpados. É, eu acho que tem que ser poucas ideias mesmo. A gente acha, acredita que o Renan vai fazer um relatório bem forte, né, bem daquele jeito que a galera tá esperando depois de todos esses dias de CPI, de debate, de briga, né. A gente acredita que vai vir algo bom por aí. Lembrando que a CPI não é um show, né, não é um entretenimento, a gente às vezes acaba levando o coma até pra ter um engajamento político maior, mas é uma investigação, né. Então, no final, você comprova coisas dentro de linhas de investigação, então nem sempre vai ter cusparada ou revelações bombásticas. E eles tentam, né, fazer muitas coisas, governiza e tudo mais, mas, no final das contas, o relatório já há boatos que vai apontar pra isso. Então, a gente continua acompanhando. E aí, a gente vai escurecendo as notícias aqui. Se inscreve no canal, pô, a Fortalece, porque a gente quer sempre ter aí, ó, deixa seu comentário aqui embaixo. Eita! Ai, ai, eu tô assim, eu tô assim, é saúde, saúde, saúde. Deixa seu comentário aqui embaixo, se inscreve, Fortalece, isso ajuda muito, tá? E fortaleça todos os conteúdos aí que tentam dar uma escurecida nas ideias, acabar um pouco com o diversionismo e somar aí numa informação mais bacana, mais assertiva pra todos nós, certo? Certo, correto. Se inscreve no canal e tamo junto! Axé! É nóis! Valeu! Tchau, 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 tchau!